O TVE Repórter dessa semana vai mostrar como funcionam os parques tecnológicos, empreendimentos que atuam dentro das universidades, como estão as pesquisas e o cenário das empresas que estão começando. Um programa produzido em conjunto com as emissoras parceiras UxTV, UPFTV, TV Unicinos, TV Fevale, TV Univates e UniscTV. TVE Repórter, domingo às 8h30 da noite. E aí